Senhores, boa noite a todos! One Benza, my friends! Sejam bem-vindos! Todo mundo que está chegando, seja bem-vindo à live do Vovvz! Senhores, estou aqui! E mais uma vez com essa webcam zoada pra cacete! Deixa eu dar um zoom! Seja bem-vindo! Eu sou o Vovvz! Estamos aqui para mais uma live no canal do Vovvz Malatensa! Eu, né? Estou aqui mais uma vez para jogar com vocês! Eu acabei de atualizar o jogo! Queria poder jogar pela tela do computador, mas infelizmente o delay não me permite isso! Vamos começar aqui! Muito obrigado por todo mundo que está chegando! Sejam bem-vindos! Oh, que legal ficou! Caralho! Caralho, galinha nítio! Que da hora! Ah, foi abduzido! Caralho! Da rola! Caralho! O Oxide apareceu! Justo! O verdadeiro boss da CTR uma vez aparecendo essa porra! E aí, senhores! Vamos lá, velho! GP, velho! GP começou, tio! Ao vivo da Activision! Esta é a CTR TV! Olá, seu! Olá, seus verbos! Não se preocupem! Eu não quero esse planetinha sem sal! Vocês podem ficar com ele! Falo com vocês direto do planeta Gasmoxia! Onde eu desafio a habilidade de corrida miserável de vocês na nossa nova pista! Construída sobre a superfície do planeta! Que da hora, mano! Com nossos dois maiores conglomerados de fast food disputando o patrocínio da CTR TV! As coisas ficaram meio tóxicas! Como eu sou uma pessoa justa, eu convidei um colega tirano para participar! Emperor Velo 27! Como mestre da Galáxia, esse prêmio já é meu! Emperor Velo! E como demonstração de boa-fé! Pedi aos meus engenheiros para criarem os melhores discos voadores desse lado da galáxia! Até mais, seus verbos! Bateu o tempo do... Mas eu nem sei dos tempos! Eu tô pegando tudo agora, gente! Eu tô tentando ver o que que tem nos champs! Hoje eu não vou bater nada! Provavelmente amanhã eu bato! Hoje eu vou só conhecer um pouco mais sobre o GP, a pista e o que dá para conhecer! Tenho 14 mil aqui! Dá para comprar todas as skins! Ah, ela dá uns tiros! Ela dá um tirão monstro! Gustavo Henrique, seja bem-vindo, meu querido Benza! Ah, eu queria ele! Ele tá muito louco, velho! O da hora demais, velho! Sei lá! Vamos explorar a pista aqui primeiro, né? Eu vou pela primeira vez ver a pista! Muito obrigado, presidente, todo mundo! Caralho! O cachorro cagou aqui, velho! Esse rover amarelo é o kartzinho... É o kart do Toxic Dash do Crash Bash! Caralho! Não sabia! Interessante! Legal! Eles colocaram referências ao Crash Bash! Ai, caralho! Bem, vamos lá! Eita! Essa foi trucidada, velho! Ali! Ali! Não dá para passar com o Blue Fire, não? Ali naquele pedacinho? É melhor passar por ali mesmo? Economiza tempo? Tá, beleza! Deu para entender um pouco mais da fase em si! Caralho! Puro! Eu fiz em 46! As paredes não tem colisão? As paredes não tem colisão naquela partezinha lá? Vai se fuder! Eu não falei isso não, Celso! Muito obrigado! Deixa eu ver aqui! Opa! Dá para... Opa! 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 Caguei no pau, mas deu certo ali! Teve donate... Desculpa! Donates! Donates! Eu não vi! Pô, Vobis! A galinha ganhou skill gear, não? Tá de sacanagem, mano? Ô, porra! Já li! Filha da puta! Carente! Uma benza pro Deep! Eu acho o seguinte! A galinha tinha que estar no jogo! Entendeu? Binux! Ô, caralho! Que porra é essa, tio? A galinha tem que estar no jogo, não! A skin do Gear tinha que estar no jogo! Ô, Binux! Caralho! Tá ligado, né? No papo que eu dei ontem, né? O bagulho vai pegar pro seu lado, tio! Presta atenção, Binux! Tô de olho nessa porra, hein? Away! Quem liga pro Gear? Eu ligo! Eu ligo! Aqui é igual... Você é preconceituoso? Você quer tomar um ban? Vai tomar um ban? Porra! Deixa eu pegar meu óculos aqui, tio! O cara tá tirando a quebrada, caralho! Tá errado, cara! O Gear punherece uma skin como todo mundo tem, velho! É, né? Seu punheteiro do caralho! Você só quer skin pra passadena, né? Ahn! Se é daqueles moleque que fica lá no Huli 34, certeza! Viado! Fica aí com os furries aí da vida! Tô ligado, viu? Tio! Se eu pegar você lá no Huli 34, vai tomar bronca! Conta o tempo! Vamos ver aqui! Caralho! Tentei três níveis agora! Em live não, hein, tio! Em live não, tio! Caralho! Ali tem uma... Tem uma... Tem uma... Mano! É melhor aprender! Antes de ficar dando reserva! Ahhhh! Dá pra pegar aqui também! E o velho pega todas essas porra desse caminho, ué? Caralho! Que da hora! Eu vou ter que treinar mais, mano! Não tô muito ruim, cara! Tô desacostumado, velho! Não! A pista é boa! Eu que... Tô fora de mão jogando Crash! Ficar jogando só jogo de ruta agora, né? Caralho! Mas aí... Se eu for muito pro canto ele não vira do jeito que eu quero, velho! Nessa parte aqui dá pra manter o Blue Fire mesmo? Na moral mesmo? Ah! Porra! Aí é foda! Uhhhh! Moleque! Aí dá pra ir por ali, hein! O Red Hot que fez isso, né? Sabia! Ele mandou um vídeo hoje! É difícil, cara! Me adaptar essa pista é foda, velho! Holy shit, baby! Holy shit, baby! Ah! Aí é foda! Calma aí! Tô pegando o jeito, porra! Eu vou ter que ir de beginner! Foda-se! Foda-se! No bom bala tensa! Pior que eu tô noob mesmo, velho! Tô tão noob! Tô tão sem tempo de ficar jogando videogame que... Mano, eu ia falar o negócio da mãe dele, mas deixa quieto! Eu vou pegar o meu purinha! Foda-se! Entendeu? Purinha humildes! Puta! Coloquei... Eu deixei no speed ali, nem vi, velho! Purinha é lendário! Purinha é muito bom, velho! Deixa o like aí, tio! Deixa o like aí, viu? Ah! Não pulou! Caralho! Que merda! Balada tensa vai rolar quando? Renan, meu querido! Vai demorar, velho! Porque agora eu peguei... O dinheiro que eu peguei... Eu vou ter que usar pra fazer o pagamento lá do campeonato, né? Tô gostando, gostando! A pista é legal! A pista é boa! Uh! É, tem que pular certinho aqui! Aqui vai ser foda! Ah, mano! Isso que é foda, tio! Ah, mano! Tem que prestar atenção ali, cara! Eita, porra! One lap... Ok! Ah, filha da puta! Nossa, a sensação de... As coisas passando ao fundo da pista é muito legal, velho! Cometa! Suicídio! Tô brincando, gente! Não cometam suicídio! É errado isso! Cheiro de buceta rosa! Coisa do Jeep isso daí, mano! Cheiro de buceta rosa é foda! O Jeep é foda, mano! O Jeep quando tá bêbado nos dias dele é embaçado, tipo! Ah, vai tomar no cu! Jorge pegou a W da pista nova? Ele joga bem, mano! Isso eu não vou mentir! Ele joga bem! Mas é odioso ouvir a live dele com essa... Então vamo lá! Vou jogar umas no online aqui pra ver o que que vai dar! Olha o Guto aí, ó! Guto, Giovanni, Coleb... Tudo na mesma sala! Porra, pancada d'água tio! Aí é... Aí é nóis tio! Aí nóis joga! Eu vou pegar... Eu vou pegar esse fim da Megumi só porque eu gosto do Guto, viu? Só porque eu gosto muito do Guto! Ah, meu bullfighter acabou! A rata é ligeira, cê viu? Como ela é rata? Oi, Coleb! Grande Coleb me acertou! Esse me ama, tá? Esse daí... Me ama de um jeito que... Olha, cê viu o amor que... Cê viu? Jogou muito! Gutinho... Punhetando o jogo que sabe! Quem que jogava no teclado que eu conheço que joga no teclado? Acho que o Guruen jogava no teclado! Caralho, vários tiros velho! Caralho, o Guto foi mesmo de... De bagulho! É isso tio! Vamos com a temática aqui! Quem que mais tem temática aqui pra gente precisar? A, M... Mas aí eu vou tá repetindo o Gutinho! Dane-se! Já imaginou as skins que a galera iria fazer com as minas do jogo? Pô, nem pensa nisso daí! Pelo amor de Deus, cara! Não! Ai, caralho! Porra, não pegou ali na beiradinha? Não, pelo amor de Deus! Já dá pra... Tá na cara, né? Ai, senhor! Por que que eu sou alvo nesse jogo, velho? Desgraça, mano! É sempre a mesma coisa, cara! Eu fico jogando numa boa... Tal... Entendeu? Lógico, eu solto os itens e solto! Mas eu solto os itens e solto! Mas eu solto os itens e solto! Mas eu solto os itens e solto! Se precisar... Eu fico jogando uma boa! Sem item, eu fico sem item! Ah, que bairro! Que beleza! Uma pena! Caralho, o Guto deixou até o... O bote passar ele, velho! Sou... Mano, eu sou alvo demais, velho! Eu vou deixar o lobby pra amanhã, viu, gente? Senão vai ficar muito tarde! Daqui a pouco eu já vou acabar a live já! Mas agradeço a presente de todo mundo que tá aparecendo aí, viu? Nossa, caralho, mano! Esse porra é... Ele é acelerado! Caralho, velho! Mano, a céu, mano! Que coisa feia, né, Binux? Mas porra... Eu já tava colocando todo mundo adivante de como... Filho, vai ser com ele, tio! Poucas! Essa desgraça aqui, tio! Vai ser com ele, tio! Vai ser com ele! Vai ser com ele! O macaco com Down! Ah! Já era! Porra! Ah, caralho! Agora eu desregulei tudo! Ah, mano! Pelo amor de Deus, mano! O macaco é tão... Tão... Lesado que o bagulho bate... Bate sem... Sem contar na parede, essa desgraça! Ah, mano! Porra, mano! O bagulho não vira ali, tio! Ah! Ah, nice! Porra, mano! É... 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 É lamentável você ver a porra do... 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 Caralho, ficou muito foda. Eles colocaram as melhores fases, velho. Nossa, é o melhor champ que tem, velho. Ai, que pulo de bicho a sua galinha desgraçada. São quatro voltas, né, com fogarão. Então, vamos lá. Como é que... Fala pra mim como é que eu perdi essa porra, pelo amor de Deus, velho. Vou tentar pôr na Tiny Temple mesmo, foda-se, velho. Eu não tô com paciência, não, velho. Ah, eu tô muito cansado, velho. Acho que foi, né? É só isso, só. Fogo azul é vida. Aê, liberamos. Nice, era isso mesmo. Aê, desbloqueamos o Imperador Velo. 27. Foda-se ele também. Vai ter o cash aí, cara. Sei dar risada, tá? Não me atrapalha, não. Vocês estragaram, na moral, velho. Vou falar pra vocês, velho. Isso é piada interna, tá, gente? Mas a pessoa que fez isso já sabe que agora essa música só se remete a essa frase, pra mim, ó. Jogador profissional de bateria de risco. Nitro alimentada, tá? Por favor. Ah, ele tá com o cajadão dele. Ah, é tipo o velho pequenininho, mas com o cajado. E dando risada. Vamos agancar o... Galera, não saiam daqui. Vamos agancar lá. Vamos passar lá no... Vamos ver se os minions estão online lá. Mas deixa eu botar a música aqui. Vai ter o crash aí, cara. Vamos lá. Vamos pegar aqui e ir pra live. O tio. Que otário, né? Que os moleques são bestas. Se o senhor gosta de conteúdo de CTR, esteja aqui sempre presente. Estou voltando a fazer as lives aí, tentando fazer diariamente. Quando eu não tiver, vou estar postando conteúdo e assim a gente vai indo, tá bom? Vou voltar a postar o Correndo Online, a nossa querida série, outras curiosidades também, tá? Muito obrigado pela sua presença. Links de canais parceiros aqui na descrição. Links de canais referentes a CTR ou jogadores de CTR ou Crash e Bandicoot em geral aqui na descrição também. E espero que o senhor tenha gostado da live de hoje, tá? Amanhã, provavelmente, eu vou estar fazendo live aqui com o Jeep, tá? Não sei se simultâneo ou não. Mas espero que você esteja aqui presente, tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe. Se inscreva. E é nóis, tá bom? Um beijo. Aquele beijo, aquele abraço e... Beijos, amados. Tchau. Passe aqui no link aqui no estúdio Bandicoot lá, tá? Tchau. Vai ter o Crash aí, mano.